Oi Bianca, tudo bem? Vamos assistir aqui a filmagem dos fundamentos, começando pela sua saída, tá? Vamos voltar aqui para ver os detalhes, tá? Começando pela posição no bloco. Então vamos lá, o pé de trás aqui está bem posicionado, as mãos agarrando bem o bloco, o pé da frente talvez possa até agarrar mais ali com os dedos, tá? E o quadril também em uma boa altura. Vamos ver aqui a aplicação de força agora. Então empurrou o bloco com os braços, dá para perceber, né? Pelo movimento ali do cotovelo. Vamos ver, esse pé de trás, eu acho que você pode colocar um pouquinho mais de força, tá? Então a perna de trás é a mais importante na saída. Então empurrar a pedaleira com bastante força, bastante aceleração. Realmente, imaginar que está empurrando a pedaleira lá para trás. Mas o legal é que direcionou para frente aqui o salto, não para baixo. Aí já fez a flecha, as pernas juntas. Foi uma boa entrada, tá? Só no final que a perna aqui caiu um pouquinho, né? Essa caída você vê que faz subir um pouquinho mais de água e isso desacelera um pouquinho o corpo na hora que entra. Mas mesmo assim foi uma boa entrada. Então lembrar a principal aí de empurrar a pedaleira, usar a perna de trás com mais força e mais aceleração, tá? Agora as viradas, começando pelo crawl. Vamos lá, alguns pontos positivos aqui e um detalhezinho principal para melhorar. Então veio nadando com uma técnica boa. O que mais pode melhorar, ó, essa última abraçada, você vê que ela foi curta, né? Você entrou até meio por fora aqui. Foi quase que uma meia abraçada e não teve tanta força, não te levou para frente. Então a última abraçada é o que faz o corpo ir com velocidade para a parede. Então usar mais essa última pegada, tá? Ter mais eficiência. Aí durante o giro você já veio aqui mantendo a flecha, isso aí é bem legal, tá? Foi muito bem feito. E o outro ponto é que você não fez nenhuma ondulação, né? Então criar esse costume, né? Fortalecer esse costume de ondular depois da virada, tá bom? Mas o principal é o lance ali da última abraçada ter mais força, mais eficiência, te levar para a parede, ok? Vamos passar agora para a virada de costas. Foi boa. Principalmente o ponto da flecha, né? A virada em si, você veio nadando, ó. Aí virou o corpo bem aqui. Talvez jogar com um pouquinho mais de força a perna para a parede. Mas aí manteve aqui a flecha já bem feita. Tá? Então executou bem. Aqui já diferente do Krauss, você ondulou, mas pouco ainda, né? Você fez aqui uma ou duas ondulações, já saiu nadando. Você veio até aqui pela bandeirinha aqui, ó. Você saiu antes da bandeirinha. Então é um costume que pode aumentar aí o número de ondulações, tá? Vamos pro peito. Ó, o principal, Bianca, é a gente pensar, essa setinha foi a mais aqui, que a virada do peito e também do borboleta, a gente filmou só o peito, mas vale pro borbo, né? Ó, bateu aqui as mãos na parede. Esse movimento da perna vir pra frente, né? Na verdade, do joelho vir pra barriga, tem que ser muito rápido, tá? Muito rápido. E você veio jogando e trazendo aqui devagar. Tá? Então, bateu as mãos, puxa o mais rápido possível o joelho pra parede, tá? Pra parede não, pra barriga. E depois executou aqui a filipina. E aí pra fechar, costas pro peito. Vamos lá, isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais de tempo. Se eu não me engano, eu até te falei no dia da filmagem, mas não tenho certeza. Essa virada aqui, eu se fosse árbitro, eu teria te desclassificado, tá? Por quê? Você veio nadando, aí você foi a última abraçada, aí você veio virando o corpo. Essa posição que você tá aqui, ó, essa aqui seria o limite pra você bater a mão e voltar. Como você ficou muito longe, ó, o que acabou acontecendo? Você continuou indo, só que aí você virou, olhou pra baixo. E aqui você virou, na minha opinião, de barriga pra baixo. Tá? Então, essa posição aqui, ela já tá fora da regra. Então, você seria desclassificada, tá? Depois, ó, foi legal que você flexionou bem aqui o cotovelo. Aí trouxe rápido aqui o joelho pra barriga. A virada, o movimento da virada, ele foi bom. Só que o que você fez antes, te desclassificaria. Então, aqui tem dois pontos. Primeiro, se você ficou longe porque ficou com medo de jogar esse braço, e talvez não conseguir executar muito bem a virada, é importante treinar dos dois lados pra conseguir fazer. E vamos lá, nesse caso aqui, viu que tá longe e vai ficar com esse braço mesmo, não vira o corpo todo, não. Mantenha a posição, tá? Então, bastante atenção nisso, pra não ser desclassificado o dia que for nadar em um medley. Beleza, Bianca? Então, esses foram os fundamentos. Aí, qualquer dúvida, perguntar pra gente. Coloquei também um vídeo de exemplo no grupo pra poder ver e olhar ali a maneira correta e melhor de fazer as viradas e saída também. E continuar caprichando bastante aí nos treinos. Sempre se cuidando bastante, tá bom? Então, vamos lá.